Fala galera, aqui é o João E hoje eu tô gravando um pequeno vlog pra vocês Eu vou lá no Sebo do Messias Que é um sebo aqui do centro de São Paulo Faz um bom tempo que eu não vou desse sebo Eu estudava lá perto, eu sempre dava uma passadinha Pro lado, uma garimpada E faz um bom tempo que eu não vou lá E agora por causa do coronavírus eles estão abrindo Às 11 horas da manhã, agora são tipo Agora é, deixa eu ver que horas é agora 10 e 40 da manhã Já vai dar 11 horas e eu vou pra lá Vou de ônibus mesmo, porque eu não tenho carro Eu vou dar uma olhada lá nos livros Nos títulos, ver se tem alguma coisa que me interesse Eles tem a opção também de você olhar Porque nem todo o estoque deles Estão na loja de fato Às vezes a maioria do estoque deles estão lá embaixo do sebo E você pode conferir O que eles tem no estoque pelo site online Eu conferi já aqui algumas coisas Já pedi pra reservar uns 2 ou 3 livros E você pode reservar pelo estoque Pedir pra retirar na loja Eles te dão um código lá do que você reservou Vocês entregam lá no balcão Eles ligam lá pra baixo E sobe com o livro que você pediu Eu vou dar uma olhada lá também Nos livros que tem lá nas prateleiras Vamos ver se tem alguma coisa que me interesse Talvez Harlan Coben Como todo mundo sabe, eu adoro Harlan Coben Gosto muito dos livros dele Quero ver também se eu acho O Reverso da Medalha do Sidney Sheldon Aquela coleção deles da Best Seller Que eu tenho... Eu tinha duas na verdade Só que eu emprestei em uma E eu nunca mais recebi de volta Eu emprestei pra uma pessoa A pessoa se mudou de estado E nunca me devolveu Eu quero achar nessa edição assim da Best Seller Da Record Que é Capa Dura Quero ver se eu acho Mas só que esse Reverso da Medalha Em Capa Dura É muito difícil de encontrar Porque o Reverso da Medalha É um dos livros mais famosos Do Sidney Sheldon E as pessoas procuram bastante Essas edições raras, né Então eu vou dar uma olhadinha lá No que eu encontrar E eu vou gravar pra vocês Eu acho que eu vou gravar bem pouco lá, gente Porque eu morro de vergonha De gravar em local público Mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá E eu vou gravar um pouquinho pra vocês E eu vou gravar um pouquinho pra vocês Subindo aqui não dá de cima, porque não dá de cima que eu acho coisas mais legais. Já estou vendo ali uma caixinha com revistas raras. Não é coisa que me interessa muito, mas para quem gosta dos Juegos Olímpicos em Espanhol. Mundo Estranho. Essa revista é bem bacana. Fala de bastante coisas, curiosidades. Aqui tem uns livros, pockets, para quem fala inglês. Para quem entende, consegue ler inglês. Bem bacana. E são bem baratos. Para quem fala inglês, compensa bastante coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes, nessa prateleira, ficava só a Gata Cris. Ficava até o chão, só a Gata Cris. Agora é só aqui embaixo. O assassinato no campo de golfe. Depois do funeral eu tenho esse livro. Os elefantes não esquecem. Todas as edições do Círculo do Livro. Acabei de pegar essa edição aqui. O consul honorário do Graham Greene. É na edição da Círculo do Livro. Eu acho muito bacana essas edições, gente. Eu não sei do que se trata esse livro. Porque o ruim da Círculo do Livro é que eles não colocam sinopse. Mas eu vou dar uma pesquisadinha aqui na internet. Para ver se eu vou pegar ele. Se eu não vou. Para ver o que eu vou fazer. Olha o que eu achei, gente. As Brumas de Ávolo. O Gamu Rei. Eu acredito que é o terceiro livro. Porque está aqui três, né? Por dez reais, gente. Naquela edição que eu mostrei. Que eu tenho do Sidney Shell. A Supersellers da Record. Uma edição bem antiga. Que não tem mais. Muito bom esse livro. Gente, eu estou pegando uns livros aqui. As cegas. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou levar nem metade disso. Mas para quem gosta de John Grisham. Tem tudo isso aqui de John Grisham. Mas aqui, olha. Isso aqui é John Grisham. Agora Harlan Cobb eu não achei nada ainda. O pessoal aqui é super muito educado. Super educado mesmo. O que vocês precisarem ajuda vocês. Eu estou aqui em uma sessão. É livros infantos juvenis e paradidáticos. Eu queria ver se você achava algum livro da coleção Vagalume. Para mim dar um... Ler um pouquinho da coleção de Vagalume. Faz um bom tempo que eu não leio a coleção Vagalume. Eu quero dar uma olhada aqui. Gente, A Ladeira da Saudade. Esse livro a gente leu na escola uma vez. Junto com a professora. Foi uma leitura conjunta, sabe? A escola deu vários livros assim para os alunos. E a gente fez uma leitura conjunta. Tem duas edições. Nossa! Que deu a nostalgia agora. Porque eu juro que eu não lembro nada da escola. Porque eu li assim sem vontade. Só escutando a professora, sabe? Mas eu lembro que a história era uma história bem bonitinha. Uma história bem emocionante assim. Estou só com alguns livros aqui. Quando chegar em casa eu mostro para vocês o que eu comprei. Fala galera. Já voltei do sebo. Faz tempo que eu voltei já. Já o lanchei, já não sei. Já está tarde. Daqui a pouco já escurece. E eu comprei seis livros pessoais. São seis livros antigos, gente. Seis livros que... Alguns não são publicados mais. Outros são edições antigas que não existem mais. Outros... A maioria... 90% autores que eu não conheço. Nem conhecia. Nem sabia que existia. Mas eu estava com essa intenção mesmo de comprar alguns livros antigos. Alguns livros que parecessem mais interessantes. Porque a gente está sempre acostumado a ficar comprando livros novos. Livros best sellers. E às vezes tem tantos livros legais em sebo. Que não são publicados mais. Que são esquecidos. E com histórias tão incríveis. E eu quis sair dessa zona de conforto. Eu comprei aqui seis livros. Cinco desses seis livros são da editora Círculo do Livro. Uma editora que não existe mais. E essa editora publicava muitos livros bacanas. Por exemplo, eu tenho aqui... Seis livros da editora Círculo do Livro. Que são seis livros da Agatha Christie. Que essas edições eu acho muito bacanas. Essas edições. Essas seis edições aqui eu também comprei no sebo. Quando eu estudava perto de lá. E eu acho muito bacanas as edições do Círculo do Livro. E eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro livro. Que é o único livro que não é do Círculo do Livro. Que é o livro Coma. Do Robin Cook. Esse livro, gente. Ele é bem conhecido fora do país. Esse autor, na verdade, ele é bem conhecido fora do país. Ele não é muito conhecido no Brasil. Mas eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Pela Glaucia do canal Alegria Literária. Ela fala que é um dos autores favoritos dela. Fala que os livros dele são muito incríveis. E é tipo livro de investigação policial. Mas todos os livros dele parecem que tem ligação com... Com medicina. Tem ligação com a saúde. Então vai contar sobre pacientes. Pessoas que vão entrar em coma. E não sabem porque essas pessoas estão entrando em coma. E as pessoas vão começar a investigar o porquê dessas pessoas do nada estão entrando em coma. E parece ser um livro muito interessante, gente. Esse livro é da edição Best Sellers. É uma edição muito bacana da Record que não existe mais. Tinha outros livros dele dessa edição lá. Só que eu acho que os outros não... Não me interessou tanto quanto esse daqui. Essa história parece ser uma história muito bacana. Então eu comprei logo esse. Esse segundo livro... Eu não sei nada desse livro. Não sei nada. Nada é nada mesmo. É... A única coisa que eu consegui achar dele na internet é que... Esse livro parece ser um livro de contos. Que é do Domingos Pellegrini Jr. Esse Domingos Pellegrini Jr. Eu fui pesquisar no YouTube. Ele é brasileiro. Ele é do Paraná. E eu vi uma reportagem dele. Ele parece ser uma pessoa bem simpática. Parece ser um autor muito bom. E é um livro bem curto. Ele não tem nem acho que 200 páginas. Ele tem... É... Tem 200. Tem 204 páginas. É um livro bem curtinho. E se é contos, ele é bem rapidinho de terminar. E... Andando lá no Cebo, eu fui na parte de Infanto Juvenil. E eu vi mais livros desse Domingos Pellegrini. E parece que a maioria dos livros deles são destinados para Infanto Juvenil. Me desculpa se eu estiver falando bobagem. Mas parece que a maioria dos livros deles são destinados para Infanto Juvenil. E pela capa aqui e tal, parece que é Infanto Juvenil. O ruim do círculo do livro é que eles não tem sinopse. Eles não colocam sinopse no livro. Então isso eu acho um contra da escritora. Mas parece ser um livro bem interessante. O segundo livro, eu já ouvi falar muito dele. Eu já ouvi falar dele no YouTube. Já ouvi falar dele na... Muitos grupos de literatura do Facebook, do Telegram. Já ouvi falar dele no Instagram também. Que é Cristiane... É... Eu, Cristiane, 13 anos, drogada e prostituta. Parece que é uma história bem pesada. Uma história real. Parece que é uma história tipo... Ele foi escrito por dois jornalistas. Que é o Kai Herman e o Host Hick. Não sei se vocês falam isso certo. Mas parece que é uma história real. Muito pesada. Ele diz que é uma história bem pesada. Uma história bem triste, na verdade. De uma pessoa, de uma criança, na verdade. Que perdeu a infância. Que virou prostituta. Usuara de drogas. E é uma história muito triste. Eu queria muito esse livro. Eu já tinha procurado ele em Cebo antes. Não no Cebo do Messias. Mas em outros Cebos. Eu não tinha achado. Ah! Eu nem falei o preço dos outros livros, né? Ó! O Coma. Ele saiu por 10 reais. Eu acho um preço bom para essa edição. E ainda mais por ser Robin Cook. Parece que os livros do Robin Cook não são tão baratos. E o Homem Vermelho e os Meninos do Domingos Pellegrini. Ele saiu por incríveis 2,50, gente. Saiu por 2,50. Ele era 5 reais e abaixou por 2,50. Achei muito barato. Agora esse daqui, Cristiane. Ele foi o mais caro que eu paguei. Ele tá um pouquinho... Ele é bem deterioradinho, ó. Bem deteriorado. Bem velhinho e tal. Mas eu queria muito nessa edição. E eu comprei. Ele saiu por 15 reais, gente. 15 reais esse livro aqui. E eu quero muito ler esse livro. O segundo livro é de outro autor que eu não conhecia. E pelo que eu vi na internet, ele é bem famoso fora do país. Em outros países, né? Que é o J.M. Simmel. Parece que é de Johnson, Mário, Simmel, alguma coisa assim. E esse livro é Ninguém é uma Ilha. Como sempre não tem sinopse. Mas pelo que eu vi, parece que eu li no Scooby agora há pouco. Esse livro vai contar a história de uma família. De uma família que... A mulher, ela é bem... Bem apaixonada pelo marido dela. Só que ela tem uma filha de outro casamento. E ele trata essa filha mal e tal. Parece que é uma história que as pessoas disseram no Scooby. Que é uma história que você aprende muito. É uma história bem reflexiva. Uma história que traz muitos ensinamentos pra vida. E eu achei que seria um livro bom pra mim. Sarei minha zona de conforto. Parar de ler tanto romance policial. Ler alguma coisa mais... Hum... Light, talvez. E eu achei bem bacana esse livro. Eu gostei bastante da capa. Ele tá em um estado bem... Muito bom, gente. Apesar de ele tá um pouco deteriorado aqui, ó. E tá um pouco amarelado assim do lado. Mas tipo, não atrapalha nada a leitura, ó. A diagramação tá boa. Tá tudo certinho, ó. O outro livro, gente. É um livro que eu vi a resenha. Eu só achei uma resenha dele no YouTube. Que é de uma menina. E essa resenha foi publicada há seis anos atrás. Mas a história me chamou muito a atenção. E a história... É... Eu vi uma resenha também dele no Scooby. É uma história bem bacana. Eu não li ainda, mas eu já imagino que vai ser uma história que prende do começo ao fim. Como eu vi as pessoas falando no Scooby. E diz que o título não tem nada a ver com a história. O título se chama A Noite dos Bruxos. Da Claudia. E... Esse livro ele vai contar sobre essa moça. Sobre uma moça chamada Rachel. E ela tá vindo com o carro dela no dia das bruxas. E ela acaba atropelando uma criança. Nisso as outras crianças que estão em volta começam a chamar ela de assassina. Começam a gritar. Falar que ela é assassina. Que ela matou a menina e tal. A criança. E ela sai desesperada. E ela vai pra casa. Conta pro marido dela. Conta pros filhos dela. Chorando. Totalmente de desespero. E aí ela fala com... Ela liga pra polícia. A polícia vai investigar tudo isso. Chega no local. Não tem nenhuma criança atropelada. Não tem vestígio de atropelamento. Vai nos hospitais. Não tem casos de nenhuma criança atropelada na cidade. E aí começa o desenrolar da história. Não sei se essa criança é fantasma ou não. Quero muito saber disso. E esse livro. Ele foi... Três reais. Ele foi três reais. E o Ninguém é uma ilha do JM Simmel saiu por... Deixa eu ver aqui. Seis reais. Muito baratinho os livros lá hoje. Esse último aqui. Eu também não sei nada sobre ele. É outro livro que eu não sei nada. Mas quando eu peguei ele, gente. Comecei a rir. Porque esse carinho aqui da capa, gente. É a cara do Antônio Fagundes. É a cara do Antônio Fagundes. E esse livro... O nome desse livro é... O Anjo, a Pérola e o Pequeno Deus. Eu achei a capa dele muito bacana, gente. Bem clássica mesmo. Bem vintage. Eu gostei muito. Ele tá um pouco amarelado também. Mas tipo... A leitura em si tá muito boa. Tá ótima. E pelo que eu vi... Eu só achei um comentário dele. Que parece que foi no Scooby também. Um único comentário que falava... Esse livro você, tipo, devora de uma vez. Porque é um livro incrível. E nisso já chamou minha atenção. E ele foi seis reais, gente. E tipo... Tá um pouquinho amarelado. Tá em... Tipo, velhinho assim. Mas a maioria dos livros... Da círcula do livro. Foi publicado, tipo, nos anos 70. Os anos 80. Porque parece que nos anos 90 já não existia mais. Deixa eu ver de que ano esse livro aqui. Ele é de 1970. Então tipo, já faz muito tempo, gente. 1970. E ele tá bem conservado ainda pra esse tanto de tempo. E é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu comprei. Foi seis livros bem antigos. Muita gente talvez se incomodaria de comprar esses tipos de livro. Mas, sério. Eu achei uma ótima compra. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Eu quero trazer mais vídeos pra vocês. Eu acho que eu só vou comprar livro agora em... Novembro. Ou setembro. Que vai ser quando as minhas... Vai ser as minhas férias. É... Só tem mais um livro só meu. Que eu vou ter agora novo. Que vai ser o... Melo e a continuação de Caixa de Pássaros. Que vai chegar dia 27. Mas eu não quero comprar mais livros, gente. Preciso me segurar pra não comprar mais livros. Eu não posso comprar mais livros. Eu tenho que pôr isso na minha cabeça. Mas toda vez que eu falo que não vou comprar mais livros. Eu acabo comprando. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Desculpa se esse vídeo foi um vídeo muito... É... Malfeito. Eu tô falando aqui um pouco... É... Um pouco errado, assim. Porque eu tô morrendo de frio. Eu vim gravar sem blusa. Eu tô aqui tremendo de frio. É... Desculpa também se no vídeo de gravação que eu fiz. Ficou um pouco tremido. Porque... Eu tava andando. Gravando. E ficou um pouco complicado. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Vou deixar aí embaixo também meu Instagram. Se quiser me seguir no Instagram. Eu sigo de volta vocês. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.